o salve salve família tudo bem com vocês como vocês estão espero que bem galera estamos aqui de volta com race master tá estamos jogando o jogo testando aí a sua versão aí asiática o jogo tá em beta e asiática a gente tá testando bastante o jogo até para tá trazendo para vocês as informações como o jogo tá e nesse nesse vídeo aqui eu vou jogar novamente um pouco mais algumas corridas aqui e vou tá passando para vocês também aqui há um pouco de informações sobre o jogo sobre o que eu achei sobre as corridas eu vou jogar um pouco mais conhecer os novos carros que eu consegui no gate aqui então vamos clicar para jogar sem perder muito tempo tá eu já já vou mostrar vocês aqui há mais algumas coisinhas sobre o jogo que eu tô achando interessante quero comentar com vocês vocês também que durante o vídeo eu vou falando tá galera aqui como eu falei que você testar meus carros aqui são os novos carros do gate aí que a gente conseguiu tá testando esse aqui que eu consegui no gato lembrando que o jogo é um gata tá e a gente faz missões corridas seja multiplayer ou corridas é de história para tá conseguindo a opção do gata tá vamos fazer mais uma corrida aqui eu fiz algumas corridas já e vou eu tenho até algumas críticas para fazer em relação né as corridas né eu vou falar com vocês sobre isso vamos lá galera vamos para corridinha aqui vamos lá mas vamos para corrida testar meu carrinho novo ali acender farolete dele cadê farolzinho cadê meu carro para mim ver o farol tô lá ó piscando o farol ali ó ó moleque cara bonitão hein carro tá bonitaço então vamos lá só vamos lá vamos lá circuito aqui cara esse começo de corrida que ele é muito insano porque assim esse circuito na verdade ele é insano porque ele é meio da cidade ali tudo mais ó vamos lá galera ó o cara se você viu o vídeo anterior você viu que eu falei muito sobre as as pistas né eu achei muito muito iradas mano muito da hora todo o cenário das pistas do jogo tá o que eu não assim as corridas são legais são desafiadoras os carros vão ficando cada vez mais fortes ó caraca mano e maluco ficou para trás eu tô para trás velho tô destrenado mano não fica falando comigo não se não me desconcentra consegui nem comentar aqui com a galera sobre o sobre os carros tá eu tô ficando para trás né na hora que eu tô bem veloz e a maluco que que drift a esse drift foi perfeito moleque esse drift que foi perfeito mano ó ficaram para trás e vocês perceberam uma coisa né o carro meio que entra dentro do outro aí se eu queria falar com vocês a minha maior crítica até o momento no jogo né porque parece que essa versão de corrida aqui também quando você joga com outros players tal ela ela parece que é simulada mano parece que assim é cada um tá 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 sei lá simulando a sua própria tela em algum lugar parece que é você sozinho na sua tela e esses carros que estão simulados porque mano tem física nenhuma sabe o que a única diferença aqui é que por exemplo assim na velocidade do carro o que define seu carro que em primeiro segundo em terceiro vamos dar seu cara tá bem na sua frente ele passa ali em primeiro que você mais no duelo na disputa não tem é como se estivesse correndo uma pista sozinho é como se fosse uma corrida de tempo com outros carros juntos ali porque não tem física você passa dentro dos carros e você bate nos carros você não bate nos carros você passa por entre eles é como se tivesse nenhum obstáculo na sua frente então assim parece que é algo simulado parece que aqui tudo que você tá vendo ele não existe sabe aqueles carros na pista ali assim eu acho isso muito bizarro acho isso para mim para mim de longe é a coisa mais chata do jogo até o momento não sei o porquê eles não tem nem explicando explicação para isso né a gente tem algumas opções ali de loja que tem inclusive ali tem o gatinho do jogo tem mais algumas coisas que mais eu posso mostrar aqui para vocês a gente tem o nosso carro ali ó aqui são meus carros não eu acabei de liberar alguns carros aqui alguns são melhores outros são piores tá aí vai a gente vai ter que ver exatamente como é que funciona o jogo tá ensinando a melhorar a melhorar esse carro aqui ó ó coloquei um aerofolizinho ele tá bem esportivo agora em bom então carrinho novo que nós ganhamos aí tá carregando aqui a melhoria ó show tá mas como eu já mexi isso aqui não vou mexer novamente aqui eu posso é por enquanto eu posso fazer mais nada nele ó tá tá bonitão em tá aí aqui é as outras coisas que a gente pode estar reforçando a gente pode melhorar o nitro e aqui já é questão de desempenho tá galera então assim ó ó é bem maneiro isso aqui eu vou deixar esse carro já bem no esquema mas tem como eu melhorar esse aqui bom é parece que melhorou né aí voltamos para cá ó e aí tem mais detalhes os carros a gente tem outros carros aqui aqui também tá aí aqui galera são as mudanças bem interessantes aqui realmente um ponto bem importante do jogo que eu percebi que aqui é basicamente a evolução do carro né aqui nós podemos melhorar desde o motor que aqui vai dar é é a parte mais mas mais importante do carro tá que é o desenvolvimento ó e o legal que eles mostram as as partes ali aonde recebem os updates as melhorias tá tem várias partes em que nós podemos tá mexendo desbloqueando no passado o tempo já não tem mais recurso para evoluir aí nós temos a parte aqui também dos pneus que a gente pode melhorar isso aqui aí eu tenho esse conjunto aqui eu posso saber eu poderia ir para esse aqui né mas não 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 teve como aqui são todos os meus carros tá galera que eu tenho que eu passar aqui a mina que ainda tá ensinando alguma coisa aqui ainda deixa eu voltar aqui tá vendo e que no caso cada vai ter corridas específicas que a gente vai utilizar um tipo de carro tá então sim tem vários carros que a gente tem que analisar quais são melhores ou não para diversos tipos de eventos ou não como expliquei para vocês aí eu teria que upar um outro então assim é por enquanto eu tô focando em upar um e mostrar para vocês como tá ficando esse carro né que é esse aqui por exemplo eu peio motor agora ó a gente pode mexer em outras partes do carro também ó então a parte de upgrade do carro cara tá muito irado mano isso aqui tá muito maneiro ó ó é porque eu não tenho mesmo mais a recuar o item ali para para tá melhorando tá vendo a gente conhecer um pouco mais vamos clicar para mais uma corrida e pronto agora vamos aqui é só vamos iniciar a gente corre nosso carro por enquanto só tem um modo disponível também aí devo desbloquear seu avançar mais uma joguei mas eu joguei pouco eu joguei cerca de uma hora duas horas aí aí não avancei muito agora esse carro aqui mano vou testar ele a gente pode trocar se quiser mas eu vou testar ele mesmo até porque essa essa categoria de corrida acho que só deixa ele né mano ó é isso aí ó então bora definido então bora jogar o carro maneirão ó esse aqui é o que tá ali a marca dele ali ó v12 coupe ó vamos lá esse início aqui é irado também até a torcida ali tipo o gráfico do jogo eu achei realmente muito bonito a ambientação da das pistas sabe uma área meio que urbana ali prédios casas e as pistas ali muito bem feito cara assim gráfico do jogo é um dos pontos fortes do jogo sem dúvida e assim ele basicamente ele é um multiplayer com outras opções de corrida para você tá ganhando recursos para evoluir o o seu carro mas o foco nele é realmente o multiplayer online tá então assim é é interessante fazer os tipos de corridas corrida de velocidade outras corridas e até mesmo as corridas a contra outros players ali você ganha recursos para evoluir os seus carros tá mas tem vários tipos de carros achei legal mesmo só o que eu não achei legal esse lance né cara das coisas não tem física não sei explicar porquê galera não sei mesmo tá tem a ver com pinga e com a distância da onde estamos jogando enfim não dá exatamente para saber mano então assim não tem uma física você não bate nem os carros então só frente a se você correr mais que eles se você correr mais que eles você vai passar por dentro deles mano é bizarro isso aqui ó sim conforme eu faço um trajeto melhor uma curva melhor e acelero mais é que eu vou ganhar as posições mas não tem uma disputa dentro da pista não tem uma a tentar passar um carro bater no carro não tem uma física não existe só porque eu falei eu bati em um ó agora rolou agora já passou por dentro de novo tá vendo sei lá mano sim mas é legal as corridas são bem legais a jogabilidade melhorou muito também como eu falei para vocês também no vídeo que eu fiz a anteriormente no jogo a ficou muito mais sólida o carro ficou muito mais estável na pista a gente perde muito menos o carro tanto de de traseira quanto de dianteira tem uma estabilidade muito maior tem também vários tipos de modos de jogabilidade tá você pode deixar automático você pode deixar totalmente manual pode trocar de marcha manualmente vai aí a seu critério né cara então se o jogo oferece algumas opções para cada tipo de jogador e vai depender muito da da sua adaptação de como você vai querer jogar o jogo tá galera então sim queria jogar um pouquinho mais com vocês mostrar que os carros um pouco sistema de upgrade dos carros os gráficos do jogo também para falar um pouquinho sobre o jogo eu tenho expectativa boa de race master não acho que assim algo que é surreal que é né de outro mundo mas assim é um jogo bonito é um jogo interessante com essa pegada e essa proposta de que pode ser um multiplayer então tem tudo para ser interessante alguns detalhes bem legais que chamam a atenção também no visual do jogo e a lógica a gente vai poder avaliar realmente de uma forma mais precisa quando ele chegar aqui procedente mas essa beta asiática tá servindo para nós conhecermos o jogo e saber do que se trata por isso que eu tenho trago gameplays dela aqui para vocês para tá mostrando a vocês o que era esse mestre o que é esse jogo aí e basicamente como ele funciona com as suas mecânicas do seu funcionamento e basicamente o que podemos esperar do jogo nós podemos esperar um jogo com gráficos lindos bem pesado para rodar alguns aparelhos e também o jogo focado no multiplayer mas que precisa de muitos ajustes como já expliquei para vocês no desenvolvimento das corridas na física e outros elementos a mais o jogo é um gacha como vocês puderam ver e tem mecânicas de melhoramento de carros de itens que conseguimos ao disputar corridas tanto online quanto corridas de eventos que o jogo vai nos proporcionar justamente para conseguir esses recursos então assim é o funcionamento de race semestre os gráficos são incríveis as corridas são legais melhorou bastante o jogo e é isso galera espero que vocês tenham curtido vou estar encerrando por aqui fiquem com deus galera